Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar algumas ferramentas básicas para você levar no seu pedal. Item 1 é o canivete de ferramenta. O canivete multi ferramentas, ele tem vários tipos de ferramentas. Então o primeiro aqui é o extrator de corrente. Você encaixa a corrente aqui e vai girando, girando, até ela soltar. Essa é a ferramenta principal que você tem que usar. De vez em quando a corrente costuma estourar no meio do pedal e você não tem nenhum recurso. Ou você usa o Power Link, que é o conector de corrente, é o jeito mais fácil. Aqui temos a chave Alli. Essa chave Alli aqui é de 5mm. Temos a chave Alli. Essa aqui não está falando, mas eu acho que é de 4mm. Aqui, uma chave diferente aqui. A chave estrela. A chave estrela aqui. Do outro lado, temos uma chave Alli, que ela tem aqui uma pontinha que você solta. E aqui tem outra menor. Outra chave Alli aqui menor. Uma aqui também. Então temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito chave Alli. Está vendo? É um carnivete muito bacana. É necessário mesmo usar num pedal que de vez em quando solta um freio. Você tem que ajustar um freio. Às vezes solta a corrente. Então você tem que estar sempre com a ferramenta na mão para você não ficar... E tem dois, é a câmera de ar. Hoje a gente tem duas opções, né? Que é a câmera de ar ou aquele selante para o pneu tubeless. Então aqui, a câmera de arzinha que eu deixo sempre debaixo do banco. Ou tem aquela bolsinha, a gente coloca a bolsinha. Ou vai no bolso da camisa. É o ideal, você tem que ter um desse aqui. Ah, são três opções. Um é você levar a câmera, a câmera de ar. Dois é usar o pneu tubeless. E o terceiro é levar o kit reparo. Que é aquele adesivinho que você cola e vem uma colinha. Você tem que levar a colinha e mais o adesivo de reparo. Então, está aqui. Eu uso uma câmera de ar. Eu ainda não coloquei o tubeless. Então, vamos para o item 3. O item 3 é a bombinha. A bombinha de ar. Está vendo? Se o pneu furou, você tem que ter uma bombinha dessa para você encher. É um item principal também que você tem que ter na bicicleta. Pneu furou, meu amigo. Só arrumar lá o furo e bombear rapidinho e você está de volta no pedal. Então, esse foi mais um vídeo. Para quem está começando aí no mundo do ciclismo. Então, esse é o vídeo aí para quem não tem noção ainda de ferramenta. O que levar e tal. Então, o item 1 é o canivete de ferramenta. O item 2 é a câmera de ar ou o kit reparo. E o item 3 é a bombinha para encher o pneu. Então, fica a dica aí para quem está iniciando no mundo do ciclismo. Então, valeu. Deixe o like. Se inscreva no canal. E valeu. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.